Muito boa essa dica. Agora vamos falar de Atlético, né gente? Porque enquanto isso, por aqui, é tempo pra balanço nos clubes. No caso do Atlético, o maior acerto foi a contratação do Marco Rubem, né? Marcola, o argentino chegou e manteve a tradição dos artilheiros do furacão. Ele falou pra mim que não gosta de Marcola mesmo. Ele é o principal nome do Atlético no ano. Matador, precisou apenas de um toque na bola em cada uma das jogadas dos nove gols que marcou. O Marco, né, que é um centroavante silencioso, que não é aquele centroavante marqueteiro, mas que tem uma capacidade gigantesca de área, conhece muito do ramo. Marco Rubem brilha em campo, mas fora dele é completamente avesso às redes sociais, por exemplo. A fama de goleador já havia trazido do Rosário Central da Argentina, onde é o ídolo máximo do clube. Mas nas temporadas mais recentes, parecia ter perdido um pouco da motivação de atuar pelos canalhas. O Marco é um atleta que eu vejo que ele retomou a alegria e o prazer em jogar futebol. E eu conversei muitas vezes com ele que o que pesou também pra vinda dele foi a maneira que o Atlético joga. No Atlético, dirigido pelo técnico Tiago Nunes, o ofício de empurrar a bola pra rede é algo que os centroavantes do time têm totais condições de fazer. No ano passado, por exemplo, na equipe campeã paranaense, Ederson foi o goleador da competição. No total, 20 jogos e 10 gols marcados. Média de 0,5 por partida. Durante toda a temporada, Pablo foi o goleador rubro-negro no ano. Ele marcou 18 gols em 51 jogos. Média de 0,35 por jogo. Já nesse ano de 2019, o artilheiro é o argentino Marco Rubem. Em 15 partidas disputadas, ele balançou a rede 9 vezes. Média de 0,6 por jogo. O Ederson foi artilheiro comigo aqui, Pablo foi artilheiro comigo aqui e agora o Marco Rubem artilheiro. Porque nossa equipe, se tiver um atacante que tem falha de gol, ele vai se destacar porque a gente procura usar muito do centroavante. A gente procura ter muitos jogadores chegando com bolas de cruzamento, bolas pra trás, bolas infiltradas por dentro. Muito movimento pra que o jogador especialista tenha condições de finalizar. A maneira do camisa 9 se relacionar com os companheiros dos jogos e treinos também chama a atenção do técnico. E é legal porque o Marco é um cara que pensa muito no coletivo. As preocupações que ele externou comigo são preocupações pensando no bem do grupo, como ele pode colaborar pra equipe jogar melhor. Isso é raro no centroavante. É raro no jogador que é tão visado, um jogador que naturalmente, às vezes pela mídia, ele fica envaidecido de ser um jogador de referência. Mas ele não se deixa enganar por isso. É um cara que tá muito focado em ajudar a equipe. E eu acho que isso aí deve estar colaborando muito pra ele ter esse prêmio de ser um jogador tão importante pro nosso time. E os gols do Marco Rubens são decisivos. Os três no triunfo sobre o Boca na Libertadores. O da vitória diante do River na Recopa. E o da classificação frente ao Fortaleza na Copa do Brasil. No segundo semestre, o ano de calendário recheado do Furacão segue. E a esperança é que o locutor da Arena possa soltar esse grito muito mais vezes. Marcola! Marcola! O cara cheira gol, né? Cheira gol! Tem faro de gol!